Tem vários cursos, tem curso de capacitação, tem várias opções que eu não posso falar para você, ah, isso é melhor ou isso não é, né? Primeiro, eu não conheço tudo, todos os cursos, eu fiz muitos cursos, mas não fiz todos e também não quero puxar para nenhum lado. Mas o que eu vou te dizer de dica para você acertar independente do que você escolher, de onde você escolher para se capacitar em ergonomia? Se capacite com professores, com instrutores que vivem de ergonomia, que de fato atuem com isso. Por quê? De teoria, você pode estudar sozinho, você pode ir lá no seu livro, comprar um livro, ler normas, ler artigos e estudar sozinho. Então, teoria, você consegue estudar sozinho. Se você vai investir em uma capacitação de ergonomia para começar a atuar, procure profissionais atuantes no mercado. Porque a gente sabe que tem muitos cursos e tudo mais que são muito teóricas. E aí o aluno vai lá e vê um monte de teoria quando ele vai para uma empresa para aplicar em campo que ele aprendeu, ele não consegue. Porque o passo a passo da aplicação da vida real do campo de batalha não foi entregue para esse aluno. E isso é uma queixa da maioria dos meus alunos. Eu cansei de fazer zilhões de cursos teóricos. É muito bonito lá no papel, mas na vida real não dava certo. Então, assim, a gente precisa da prática. Eu preciso, vocês precisam. A melhor forma de aprender a prática é praticando. Todo mundo sabe disso, eu sei disso, você sabe disso. Mas como você vai começar a praticar sem alguém ter te passado sobre essa prática? Como funciona? Como você vai fazer? Então, é importante você ter alguém do seu lado que de fato vai te mostrar a prática da atuação.